O que é o Senhor? O que é o Senhor? Para fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E nesse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O povo vai descer por esse poder É a promessa de Deus O povo vai descer por esse poder Já começa a acontecer De paixão desde a chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundados irmãos Com a bênção das mãos Vejo milhares de anjos E no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sempre batizados Tão glória Ali no meio O povo cai Toda enfermidade não resiste e sai Pelo santo nome de Jesus Não há chuva diferente Agora está inundado Cereja Temporal de bênção De poder Um calor tão glorioso Está queimando o pecado Destruindo tudo o que arreje você 500 graus de puro Pelo santo e poder Que já fez a enfermidade desaparecer Que já fez o inimigo fugir de você No ano vem de vitória Continuar na igreja A premisão nos diz Que ainda vai chover Está chovendo em voz estranha Por todos os lados E nesse temporal Quero sair molhado Molhado e revestido Por esse poder Agora o impossível Vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai dizer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai dizer Por esse poder Aleluia Glória a Deus Já começa a acontecer Embaixo dessa chuva Posso contemplar Aleluia Glória e aleluia Glória e aleluia Glória e aleluia De lá E no tantos irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Indo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sinto partizados Tão de glória Ali no meio O povo cai Toda enfermidade não resiste Sai Pelo santo fome De Jesus Ali no meio O povo cai Toda enfermidade não resiste Sai Pelo santo fome De Jesus Quinhentos graus De puro fogo Santo e poder Toda minha casa serve ao Senhor Foi a sua luz que me iluminou Toda minha casa serve ao Senhor Foi a sua luz que me iluminou Toda minha casa serve ao Senhor Foi a sua luz que me iluminou